Olha, na tarde dessa terça-feira, o córrego do Onça encheu, as águas transbordaram e várias ruas do bairro Vale Pastoril ficaram completamente tomadas. Olha lá, olha, olha! As imagens foram feitas por moradores usando o celular aí, ó. Repara na força da correnteza, né? Quase praticamente raspando a cabeceira da ponte que a gente viu ali, né? Casas, comércios e até igrejas foram parcialmente inundadas pela água. Água misturada com lama, né? Deixa a imagem rodar aí, diretor, que vai mostrar aí a água que passa ali bem rente. Olha, olha, olha o volume da água. Olha! Nossa, Deus! É, aí é um rastro de destruição, né? E se por onde passa, sai levando tudo, né? É.